Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais vídeos do mundo do Free Fire Pra você que é inscrito aqui, já deixa aquele like Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você tá recebendo as novidades de Free Fire Mano, amanhã, dia 26, é o dia da tão esperada atualização aí, né, do Free Fire, mano Onde vai tá mudando aí essa entrada aqui do lobby, a tela inicial Vai tá já sendo incluídos arquivos para o novo modo e muito mais, né Tudo isso vai tá incluso aí na próxima atualização que vai acontecer dia 26 de junho amanhã, tá Tô gravando esse vídeo dia 25, então amanhã vai acontecer essa grande atualização Pra você que tá meio perdido, meio por fora aí do que tá acontecendo, do que vai acontecer Eu vou gravar esse vídeo aqui fazendo um resumo de todas as atualizações que vão ter aqui no jogo, tá A começar, primeiro pessoal, olha aqui nessa parte aqui, onde tem essa parte aqui ó Aviso, tá vendo? Vamos clicar aqui e vamos ver o que é esse aviso Galera, se você como eu também fez a recarga acima de mil diamantes E não ganhou aquelas caixas de armas que estavam sendo prometidas naquele banner que aparecia Então tá aqui um aviso falando sobre isso, tá Aqui onde a Garena fala que percebeu que algum dos jogadores não receberam itens da caixa de arma a olhar mortal Que foi o meu caso, não recebi, que eram 30 caixas dessa arma e eu não recebi Que é a recompensa do evento de recarga Então ele tá dizendo aqui pra gente ficar tranquilo que as nossas recompensas não foram perdidas Porque quando o evento acabar, às 23h59 do dia 25 de julho Eu não sei se essa data tá certa, se é de julho mesmo ou se é de junho Mas eles vão estar enviando as recompensas para os jogadores, né Dependendo do total de recarga durante o evento O processo de envio para todos os jogadores poderá levar de até 7 dias Então do dia 25 a 7 dias vai no máximo aí até o dia 2 ou dia 1 Pra eles poderem estar mandando isso Então essa é a primeira boa notícia aqui pra galera que tava achando que tinha perdido E agora sobre o resumo galera do que vai acontecer Eu vou falar aqui com vocês agora Deixa eu pôr aqui a imagem A primeira coisa é esse modo aqui Que é o modo Spray and Pray, né Que vai estar também a partir do dia 26 de junho Que ele consiste basicamente em você ir com uma metralhadora E uma bota de salto Só que não é uma bota simples de salto Parece que essa bota faz com que você voe, tá Diferente da do salto mortal Onde você só pula Parece que essa te mantém no ar ali por alguns segundos A gente ainda não sabe o certo como funciona essa bota A segunda notícia A segunda novidade aliás É a nova zona tóxica Que vai acontecer em breve também Tá especulado que vai ser também no dia 26 Vai atualizar Se não for vai ser depois O perigo pode chegar em qualquer momento Após a explosão Há uma grande chance de aparecer a névoa no local tóxico Causará dano aos equipamentos de proteção Quando os equipamentos de proteção danificarem O HP começará a cair Então vamos supor que você está lá com colete 1 e capa 1 Aí vai dar esse danger aqui ó A bola vermelha E na hora que ela explodir Ela vai ficar te dando dano Ela vai virar essa bolinha amarela Onde vai estar te dando dano Só que esse dano não vai diretamente pra você Ele vai primeiro destruir o seu colete E depois vai destruindo o seu colete E o seu capacete ao mesmo tempo E quando acabar isso Começa a te dar dano no seu HP Na sua vida Na sua life É muito louco isso aqui E esse não tem Você não vai saber onde ela vai estourar Simplesmente ela vai aparecer do nada E você vai ter que correr dali e vazar Pra você não ficar no meio dessa zona Muito interessante isso E bem da hora Que vai fazer com que a pessoa corra E logo consequentemente encontre oponentes E a trocação vai ficar mais bacana A outra novidade É o kit de reparo Esse kit de reparo Assim como aquele reparador do colete Esse kit de reparo Ele não só vai reparar o colete Como também vai reparar o capacete Que é uma coisa que muita gente pedia isso Então ele fala aqui Utilize para reparar o seu colete e capacete Após o uso O colete e o capacete serão reparados E aumentará o nível Assim como aquela caixa de reparo do colete Essa aqui vai fazer o colete e o capacete ao mesmo tempo Ainda não sei se eles vão tirar Que é outro kit e vai deixar somente esse Mas ele é bonitinho Bem da hora A outra E a grande e a tão esperada É sobre a atualização das armas Vamos começar aqui falando da N94 Que a N94 todo mundo sabe que ela é horrível Se você der acima de 3 tiros Ela começa a atirar em tudo quanto é lugar Menos no cara Você acerta até um passarinho voando Mas não acerta o cara que está ali parado na sua frente Então ela vai sofrer uma atualização Que vai aumentar o recuo Que o recuo é justamente isso Na hora que você atira Com o segundo tiro Ela não vai dar tanto aquele baque ali no ombro Fazendo que você perca a direção do tiro Então ela vai diminuir o recuo em 100% 100% Ou seja, ela vai praticamente colar Onde você estiver mirando E o dano dela ainda vai aumentar em mais 3% O cara vai ficar top A outra coisa também Que eu não vou sentir muita diferença Muitos não vão sentir É a CG15 Que ela vai ser removida do modo casual E do modo ranqueado Então não vai ter mais a arma CG15 E a SKS Que é uma boa arma Mas a diferença dela é que ela demora muito para atirar Então ela vai ter o aumento do disparo Em 10% aumentado A taxa de disparo Que é quando você dá um tiro E depois para o segundo, terceiro Então ele vai encurtar esse tempo Fazendo que ela atire um pouco mais rápido A M14 Que é outro rifle Que eu acho muito bacana Ele muito bom Ele tem bastante dano Só que ele vai aumentar também A taxa de disparo Porque ele é meio lento também Assim como a SKS Ele é bem lento Então ele vai aumentar em 10% Então imagine que vai ficar uma maravilha A XM8 Que muita gente gosta de jogar com ela Eu particularmente pego ela Quando eu não encontro mira Se eu encontrar ela eu uso ela Porque ela já tem a mira acoplada Então ela vai ter o aumento da arma em 5% A precisão da arma Eu já acho ela bem precisa Com 5% ela vai ficar bem apelona E a VSS Que é a atiradora de feijão Como muita gente chama Vai ter também o dano aumentado em 10% Ela já é boa Ela tem uma precisão ótima E agora aumentando o dano Maluco Acertou na cabeça É quase um caixão Como se o cara não tiver com K3 E aí vem as duas principais K98 e a WM K98 a gente sabe que ela é bem lenta Para atirar Você dá um tiro Aí ela vai engatilhar de novo e tal Então ela vai aumentar Esse tempo de Ela vai diminuir aliás Esse tempo né De recarga Em 10% E vai aumentar o dano Em 40% Cara 40% Acertou na cabeça Pode estar com a parceira de 3 Que vai pro saco E a WM A gente já sabia também Vai aumentar a taxa Diminuir a taxa de disparo Em 10% E o dano dela Mano Acredite Vai pra 50% Mano Não tem capacete Que segura ela Mas não Se o cara for Rápido Em colocar na cabeça Já era Então aqui Fala aqui embaixo Aqui na letrinha pequena Ainda Tiros na cabeça Das snipers Será inalterado Ah Menos mal Não tinha visto isso aqui A outra É o modo ranqueado Otimizado Cara E a nova patente Que é o modo desafiante O novo rank desafiante adicionado Mostra que você pode ser mais Eu achei Esse nome meio barrela Eu acho que poderia ter Permanecido naquele nome Que foi especulado Que era o Grand Grand mestre Eu achei que ficaria mais bacana E também Há mais uma Novidade aqui Que é a nova experiência De sobrevivência Atirando e focando Que é o novo modo Então a partir do dia Trinta de junho Todos os dias Das dezoito Das seis da tarde Até a meia noite Vai ter esse modo Tá Onde vai ter a nova metralhadora Que vai aumentar o dano A alta taxa de precisão Não é possível recarregar Enquanto estiver utilizando Não é possível trocar Sua arma Não é possível saltar Tem vários vídeos Também no youtube Principalmente do canal Stick Mostrando essa nova arma Ela Por ela ser grande Pesada Então ela não vai Ocupar espaço Na sua bolsa Porque você vai estar segurando Você vai continuar Tipo com duas armas Na bolsa E mais a pistola Com as munições Só que quando você Tiver segurando essa arma Você não vai poder Tocar a granada Não vai poder jogar gel Não vai poder pular Não vai poder correr Com ela Você só vai poder Andar com ela A vantagem dela É que é 1200 tiro E a cadência de tiro Dela É tipo A 249 Mano Só que um pouquinho Mais rápido ainda E o dano dela Varia ali Entre 20 e 30 De dano Até 40 Se a pessoa Estiver um pouco Próxima E a segunda Que eu já apertei Aqui Já apareceu Aí É a segunda Não né A última notícia É a última novidade É o novo personagem Rafael Galera Eu falo muito Eu vou tentando falar O máximo possível Para ficar um vídeo Mais curto Aí Porque eu estou Trazendo todo o resumo Das novidades Então o novo personagem É o Rafael A habilidade dele É que o local De disparo dele Não é exposto Por um tempo Enquanto disparar Se eu não me engano É 8 segundos Mas esse tempo Eu acho que varia De acordo com o que você vai Subindo de nível O personagem Eu vi ele de 5 E de 8 segundos Qual a vantagem A pessoa fala Ah mas é só pegar Um silenciador e colocar Tá Aí eu te pergunto Você consegue colocar Um silenciador numa 12 Pois é Com esse personagem Você vai poder Ruxar de 12 Silenciado É até meio surreal Cara Mas é isso Que esse personagem Vai fazer Para quem não sabe Quem é ele Ele foi citado Lá nas memórias Da Laura Num vídeo que eu fiz Vai estar aqui no card Falando Sobre a habilidade dele Beleza Então essas são as novidades Galera Que tá pra vir aqui No Free Fire Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou Já deixa um like Compartilha esse vídeo Para mostrar para os amigos Quais são as novidades Que está por vir aqui No Free Fire Amanhã Beleza Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui Fui Música 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 Yeah, they say she's too...